MÚSICA Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo Diz o nome do céu com sua testa fiel Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo Diz o nome do céu com sua testa fiel Os confiam em carros Os confiam na força de suas mãos Os confiam em cavalos Mas eu te amo, eu te quero Eu celebrarei a glória do Rei Eu celebrarei a glória do Rei Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo Ele se move no céu com sua testa fiel Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo Ele se move no céu com sua testa fiel Os confiam em carros Os confiam na força de suas mãos Os confiam em cavalos Mas eu te amo, eu te quero Eu celebrarei a glória do Rei 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 Tchau, tchau.